Salve, salve, rapaziada. Estamos de volta aqui agora com o nosso amigo Roberto Cardoso, o Andrade e o Leandro, que veio lá do Rio de Janeiro para participar. Roberto, qual a expectativa para a continuação desse filme Escolta Armada? Rapaz, são boas, são boas. Temos a participação, né? Agora temos a participação também do Março Soares, instrutor. E, cara, eu acho que tem bastante novidade no filme. O filme é para divertir, né, cara? Então, eu acho que para divertir os vigilantes, para trazer um pouquinho de seriedade, né? Sempre a gente tem um pouco de seriedade na história, mais seriedade na verdade, um pouquinho de brincadeira, que foi a sua participação. Mas as expectativas são boas. Espero que os vigilantes se amarrem e gostem desse filme. O que eu achei interessante, até comentei hoje cedo ali, que o filme Escolta Armada Brasil, ele teve essa missão aí, talvez, não teve a intenção, mas acabou fazendo, de unir os vigilantes do Brasil, né? Fez com que os vigilantes tivessem empatia pelo que ocorre lá no dia a dia. O primeiro filme mostrou isso, a parte mais dramática, né? E agora no segundo também tem uma parte mais cômica também, que não deixa de trazer empatia, né? O cara vai se ver lá e fala, pô, realmente é desse jeito aí, não é verdade? É isso aí. Tem polêmica também, né, gente? Porque eu tive, quando eu soltei um trailer aí, um tempo atrás, que tinha um vigilante, uma boate bebendo e uma mulher em cima da mesa, bicho, tomei porrada demais. Eu que fiquei muito tempo em estrada viajando, a gente sabe que isso acontece muito. Então, o vigilante às vezes, pô, que faz preservação e por aí afora fica 10, 15 dias, toma um gelado, toma um gelado, na verdade. A mulher se colocou pra poder ilustrar, né? Pra ilustrar. Mas o cara, infelizmente, faz, faz. Quem vive na estrada aí há muito tempo, faz. Então, assim, tem de tudo. Tem desde bebida, boate, ação também, né? Tem que ter ação. E tem também brincadeira e risada, com certeza. Show de bola. Pessoal, eu tô aqui também com o Andrade, um cara que, eu sou fã dele, ele nem sabia, um cara que tem um talento muito grande pra representar, né? Andrade, eu trabalhei como plantonista de Escolta Armada, né? O seu papel lá, que é o Fabiano? Fabiano. Fabiano. Você se inspirou, não precisa falar o nome, né? Talvez, né? Mas é daquele jeito mesmo. Você teve alguma inspiração pra você encarnar no personagem? Sim, sim. Inclusive, trabalhei muitos anos na estrada, né? Tive o privilégio de trabalhar aí com o meu diretor, Roberto Cardoso. E tudo que tá no filme é fato verídico. Coisas que aconteceram e que acontecem ainda, né? E que acontecem ainda no meio do setor de Escolta. Roberto, você identificou de primeiro momento, assim, algum talento que você conseguiu identificar pra você fazer o convite? Por exemplo, o Andrade foi um achado. Você percebeu nele um talento ou foi algo assim que aconteceu? Foi um achado mesmo? O Andrade foi um achado, mas eu consigo perceber. Rapaz, vigilante é artista demais. Teve um vigilante ali que me convenceu. Aí o vigilante tava lá com o chefe dele, né? Que chegou logo depois. E o rapaz, o vilão aí, pô, que é isso, postura, né, cara? Rapaz, o cara se transformou de uma brincadeira, de um risco, pra um cara sério, tão sério, que ele deu a dura na mulher, né? Que ele tava brincando. A mulher ficou com medo da expressão dele. E ele falando sério mesmo, ficou com medo da expressão. E saiu assim, falei, rapaz, que talento é esse? O cara tava rindo, brincando. Com um simples toque do chefe, ele mudou 100% da água por vinho. Falei, pô, o cara é talento. Convidei na hora pra esperar o filme. E foi uma descoberta, é um filme novo, que é o Engano. Rapaz, o cara é talentoso demais. Mas vigilante é artista, gente. Pelo amor de Deus, é muito talentoso. Andrade foi um achado, mas teve vigilante talentoso por aí, sim. Show de bola. Tô aqui também com o Leandro. Vem aqui, por favor. O Leandro, ele contracionou comigo hoje, já se recuperou. Tá com a raiva de mim ainda, né? Não, quase saímos do tapa. Mas foi legal pra caramba. Leandro, qual é a sua expectativa? Você gostou dessa experiência? Você que veio lá do Rio de Janeiro. Não vou nem te perguntar se valeu a pena, que qualquer coisa que a gente faz, né? Por amor, vale a pena. Mas surpreendeu você? Foi assim do que você esperava? O que você achou dessa experiência nova? Então, eu acompanho já o trabalho do Roberto Cardoso, já faz um bom tempo. Acompanho por prazer também. Eu sou representante da categoria lá no Rio de Janeiro. E pra mim é uma satisfação enorme fazer parte desse trabalho. Me inspirou muito, porque a gente que vive o segmento da segurança privada no Brasil, a gente sabe as dificuldades. Sabemos o que realmente o vigilante de escolta armada passa aí nessas rodovias. A falta de cigarro é uma delas. Isso dá problema. Que acaba dando briga. E as questões que foram narradas, né? O vigilante sair com um veículo, muitas das vezes, sem condições de trabalho, sem que a empresa dê a ele o suporte necessário. Então, o filme, ele narra claramente tudo o que acontece dentro do segmento. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Não tem data prevista. Tem data prevista, diretor? Não tenho, cara. Porque agora a gente tá finalizando as últimas cenas e tem ainda que editar, né? Mas esse ano ainda sai. Se Deus quiser. E esse ano ainda sai. Você não é político, né? Mas já tá prometendo aqui. Mas se o pessoal quiser acompanhar, né? Que quiser ver o making of, alguma coisa. Fala suas redes sociais aí pra quem quiser acompanhar o Roberto Cardoso e ver todas essas cenas, os bastidores e tudo mais. Lá no YouTube, é RC Filmes 2000. Até semana que vem, temos lá um pouquinho, isso que rolou aqui, esse vídeo, né? E no Instagram também vai rolar algumas fotos. Não coloco muito vídeo, mas vai ter foto lá sobre os bastidores. E no meu canal, na minha página também no Facebook, Roberto Cardoso dos Santos. Não, não, minto. Roberto Cardoso, simplesmente. Boa noite.